Tá testando, tá filha da p... Eu não pulei pro fone? Caralho! Cara, quando a rapaziada menos espera, já sai um vídeo atrás do outro! Não tem jeito! À noite, os caras gravam a gente! Sim! Aí logo em seguida, porra, dormir, acordei, já teve vídeo dos caras, pô! Inclusive, estamos gravando o mesmo dia que foi o jogo! Só pra ter noção! Caralho, meu saco, coçou! Desculpa, só pra você! Não, não! E o que que aconteceu nessa Copa do Brasil, Miguelzinho? É, meu parceiro, teve zebra, hein! Teve dócil? Teve zebra! Porra, não foi zebra! Que isso, Miguel! O time milionário perder? O Grêmio é gigante! O Grêmio é gigante! Hoje a gente vai comentar sobre o que aconteceu na Copa do Brasil, comentário sério, análise cirúrgica... Inclusive, esse canal aqui é de jornalismo! Exatamente! Olha o nosso papel de jornalismo aqui na parede! E vamos falar sobre tudo isso mais antes, Miguel! Toma, Linho! Aí, esse é aquele momento que você também tem que deixar o like, se inscrever no canal, se você não for inscrito... Papo reto! Ativa o sininho, que é importante! Exato! Ah, tem todo vídeo que vocês falam isso! Irmão, é o Mechã! É, tem gente nova chegando! Tá achando que você é um... O mundo roda em cima de você! A estrelinha que brilha! Não tem jeito! Cozinha piscada! Vamos começar pro São Paulo? Vamos começar pelo primeiro que tá aqui, ó! E aí, Miguel? A gente reagiu ao São Paulo ontem? São Paulo... Palmeiras e São Paulo? Hoje, a gente reagiu hoje! Não, não, não! Tu tem que entrar no cronograma do YouTube! Eles que tem que entrar no meu cronograma! Tá aí! Caralho! O som não faz a pessoa vacilar! Eu, particularmente, achei que o São Paulo não iria aguentar a pressão! Aguentou, né, cara? Aguentou e ganhou na casa deles ainda! Quem fala mal do Caio Paulista, também! É piroque! Eu fico maluco! Marvão por meme! Tu embolou, embolou! O Abel Ferreira precisando de gols, o banco de reserva, caminhão, moto, avião e navio! Jogador não tem! Agora que eu vi! Tem que botar o celular bem pertinho pra eu ver! Bota o óculos, porra! Ah, fica bonitinho! Cara, a tia Leila falou o seguinte! Pra que contratar jogador se já tem um avião, parceiro? Não tem jeito! Não precisa contratar jogador! Descanso tá em dia! Ok! Conforto? Temos! Temos o técnico que faz uma brincadeira ali de mágica! Eu nem vou falar o que que é! Nem eu sei o que que é! Tal do pá! Ah, tá! Canal de família! Tô malhando! Tô conseguindo! Aqui ó! Aqui ó! Vou coçar com a sua própria camisa! Eu tenho loja de tu! Próximo! Tá em choque, Abel Ferreira! Tentou agir com o pá! Mas esqueceu que o São Paulo é o clube da fé! Tá ligado? Não tem jeito! É o abençoado! Olha essa porra! Moleque, são 11 horas da noite e a gente tem que gravar pra... A torcida do Palmeiras indo embora no gol da virada do São Paulo me tirou boas visadas! Mais um meme que eu separei! É! Caramba! Que não tirou uma graça do céu! Se você riu disso, comenta aí que ninguém riu! Não! Isso aqui não é um meme! É pra gente comentar sobre! Você iria embora antes do jogo acabar? Se fosse palmeirense? Ah! Eu ia ficar lá despirocando, xingando os... Ah! Já que eu tô lá! Mano! Tipo assim! Já que eu tô lá! Uhum! Vou ficar lá até o final! Não tem jeito! Mas tu... Olha o porra que tu separa! Cara! Tu sim! Sem desculpas! Abel nem disfarça mais, mané! Por quê? Olha lá! Que isso, cara! Não teve jeito! Tô começando a ficar com medo! Que isso? Que isso, Abel? É! Tá falando ali com o Márcio! É ele e o Diniz, parceiro! Diniz também! Aqui! Quando ele faz isso aqui, ó! Fica conversando com nada! Não importa a época! Não importa se está com um time milionário, forte, ganhando tudo! O Palmeiras sempre... E será freguês do São Paulo? Não tá escrito isso, mas eu... Apreviei! Você deu uma... É igual o chat GPT! Isso aí, garoto! Você é o meu chat GPT! Ih! Que tu quer me dar! Fala! E a porrada tá cantando, hein! Ah! Tu acha que tem freguesia aí, cara? Vamo chegar lá! Vamo chegar lá! Vamo chegar lá! Agora eu tô ansioso! Em 2014, o São Paulo tinha 9 vitórias a mais que o Palmeiras! Tá! Aí o Palmeiras fez um novo estádio! Aham! Tecnológico! Recebeu 200 milhões do presidente! Tem como pular? Ganhou um patrocínio mercenário! Aham! Ganhou título! Tá! Revelou o novo Pelé, chamado Henrique! Faturou 1 bilhão por ano! Caralho! Eu vou dar um corte seco! Eu vou dar um corte seco! E tá assim o placar! Por que tu não pulou lá pro placar, homem? Porque tem que rolar! Tem que dar 10 minutos! 16 a 5? Sim! Em 2014 tava 9! Agora tá 16! Falalalalata! A gente tem que comentar sobre uma parada também que aconteceu no jogo! Aham! Um pouco polêmica! Aqui quando a gente tava reagindo, travou! Travou! Mas a gente conseguiu ver o que... Ai que porra! Tô todo doído da academia, cara! Rolou isso aqui! Porra! O que tu acha? Foi falta? Não foi? Cara! Não foi falta! Não foi falta, pô! Se a mãe é crime, me prenda! Agora vamos pro melão! Malvado! O malvadão! Olha aqui! E o rubro negro! Olha aqui! Essa porra é milen! Acabou! Inclusive é da Samengo! Samengo! Grande abraço! Grande abraço! Amo muito! Ih! Vai chorar? Perante a câmera? Acabou! Pelo segundo ano consecutivo, o Dorival elimina o Marlin e garante o bicampeonato! O cara falou que nem o Peneto Azul! Marlin! Por que tu separou isso aqui, cara? Ah! Porque o Dorival... É! Porque já falaram que foi o campeão da Copa do Brasil! Eu separei por causa disso! Tem um contexto! Você separa... A gente tava comentando sobre isso, que parece, ao que tudo indica, O caminho tá mamão com açúcar pro Flamengo! Pô! Mas vai perder! Mamão com açúcar! Dito isso, a gente zico! Dito isso, o Fluminense vai porrar vocês domingo! A verdade é essa! É só Samengo, né? Só Samengo! Ah! Os peixes é assim! Samengo! Inclusive direitos autorais todo dele aqui! No quesito provocação, o Gabigol segue 100% de aproveitamento! O cara é debochado! A iladinha! Hino! Comendo biscoito! Ah lá! Tá repetindo! Bela risada, né? Bela risada! Sorriso bonito! Tá ligado? Comendo biscoitinho! Que eu falei que era grama, né? E vai que aquilo não era biscoito! Quem não sabia que era biscoito? Quem comeu? E se fosse um pedacinho de caca? E se tivesse com um bagulho pra caca? Esqueceu o nome! Será que aquele bagulho pro diante que não dorme? Olheira, Miguel! Olheira! Muito trabalho! Seu herói usa capa? Me desculpe! O meu usa... Grande! Deu a Rascaeta! Eu adoro a Rascaeta! Eu adoro a Rascaeta! Rascaeta, queremos você aqui, hein! Rascaeta, eu quero você lá no time do Luís Castro! Ah, é verdade! O Alnaci tá metendo a mão no bolso que eu tô ligado, hein! E vocês tão com medo! Ele só vai se for de canalha, porque o Flamengo não vai liberar ele! Irmão, se o Alnaci pagar a multa dos dois, do Pedro e do Rascaeta, o Flamengo compra o Fluminense! Ué! Algo do Vindos arremessado! Que nojo! O que é isso, Gabigol? Vou pra base, hein! Tu acha que ele vem? O Pogba? Não! Nem pra render assunto aqui, não! Então, dito isso, o Pogba chegando no Ninho! Ué, esse violazinho é brabo! Inclusive, o Pogba é flaminhista! Inclusive, já é o segundo vídeo que ele aparece aqui, né! Tá ficando saturado! Joga isso aqui no chat GPT pra ele editar e não vai dormir! Porra, quem dera, mano! Porra! Tô doido pra alguém inventar um negócio de editar automático! Vamo trabalhar, hein! Cadê? Galerinha das Inteligência Artificial! Cadê meu pinto? E é isso, cara! Eu tô feliz, assim, porque a Copa do Brasil quando vai chegando na reta final é uma parada interessante! Mas também tô triste porque esse moleque aqui não tá! Falta a aula! Parece tu na escola! Ué, não tô entendendo! Ó, então já vai deixando o like, se inscreve no canal e ativa o sininho! Se você quiser fazer parte da tropa do FUTVAR, tá bem-vindo também! Joga o tiro no outro bem! Que a recorde tá na tela! Sabe o que tu faz? Joga esse vídeo no grupo dos palmeirense! Dos atletas paranaense! Olha lá, os moleques! E já segue o FUTVAR! O canal não acabar! Valeu! Pera aí, vou fazer a capa aqui! Tchau! 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 Tchau!